Mermelicendo preguiçoso, rima mais do que você O Johnny veio pra matar, Jaya Luke pra morrer Não adianta tentar, sabe vai tomar um pau Você é o primeiro que vai morrer nessa final Então se liga que esta é o Jaya Luke Fica cheio de graça, fica, fica, cheio de truque Fica, 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 rima até manhã Fica, desculpa te copiar, é que é ótimo, meu sharingão Mas não dá, mano, sabe que agora eu vou falar Jaya Luke, ele mesmo, agora pra te matar Esse é o Johnny, vou dizer, agora só pra falar Eu não sou tão feio assim, então não dá pra te imitar Ó, ó, então volto na batida Se você quer flow, então mano, então toma Quero ver você pegar, sua cara roxa Vai ficar cheio de hematoma, viu? Isso que eu faço contigo, o Pivete já percebeu que cê não sabe Bato você, mordo só no pescoço, me chame de dente de sal Ele falou que ele não é tão feio, então não vai imitar o Johnny MC Eu vou botar sua cara pra dentro Aí você vai conseguir Fica tranquilo aí, Jaya Luke Fica cheio de negue assim Fica cheio de negue assim Fica cheio de negue assim Ah, sai pra lá, negue Ah, não, 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 cala tua boca, meu mano, agora olha aqui quem diria Acha que ele vai me acertar um soco? Eu vim lá do carnaval da Bahia Porra Ah, tenta pegar na missão Então bota a base pra ver Dois minutos sem parar no chão Quem que tem a ver carnaval com porrada? Não tá entendendo nada Você vai esquivar dançando Eu não sei qual que foi da parada Mas você tava dançando Holodun E você tava de brincadeira Eu não preciso ser da Bahia Mas eu te amo açudar capoeira Tipo mesmo, Holodun, por favor Holodun, me joguei Sua cara virou tambor Vim pegar, porra, mano E sabe que não dá E quer me imitar Eu vim cá pra te matar Deixa só eu te falar Então vai se fuder O tambor tem mais flow do que você Esse bota do manzado Fica nananana Tá querendo dar o rabo Vem mais flow do que o J.A., meu mano Para, vai pra casa Pra ter mais flow que o J.A. Tem que ser fabricado na NASA Porra, vem Não vai dar, meu mano Agora pode crer Falou de flow de novo Acabou de perder Vem barulho, barulho, barulho Vamos pra esse round, família Que que é isso, pai amado? Esse é o tipo de batalha Que não dá vontade de acabar nunca Verdade Visão Mas aí, hora da votação Fechou? Pura hora de rima Barulho para Johnny Barulho para Jaya Deu Jaya pela plateia Jurados em 3, 2, 1 Cadê os jurados? 2 votos para Johnny Johnny 2 a 1 E o seu arrombado, não ganhou porra nenhuma